Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, eu vim trazer a oportunidade aqui pra vocês comprar, revender, lucrando muito, comprando direto da fábrica. Falo pra vocês da SS Confecções, amiga, parceira, entrega garantida pra todo o Brasil. Lindos vestidos acompanhando tiara, apenas o valorzinho de 7 reais. Olha isso, Brasil, que baratex. São 7 reais vestidos acompanhando tiara, gente. Isso aqui é um presente aí pra sua loja, pra você não perder tempo e chocar aí sua loja, gente, porque tá muito barato. São 7 reais os vestidos acompanhando tiara. Macaquito, super promoção de 5 reais, acompanhando também a tiara, gente. E o bom aqui é porque a entrega dela é garantida, já é amiga, parceira, desde o início aqui, quando eu comecei a gravar. Ela faz o desenvio, tudo certinho. Vai ter também jeans. Olha, no jeans aí, como vocês estão vendo, fica no valor de apenas 4 reais. Acompanha tiara ou rabicó, certo? O jeans, ele fica de 4 reais. Acompanha tiara ou rabicó, gente. Maravilhoso esse preço. Vai ter também saias. As saias ficam de 3 reais e 50, essas lindas saias. Ela acompanha o rabicó, gente, as saias. Vem acompanhando o rabicó e fica de 3 reais e 50. Uma variedade linda de cores. Olha a oportunidade pra você que trabalha com o segmento moda infantil. Vai ter também esses shortinhos assim, olha, que lindo. Eles ficam de 3 reais, esses lindos shorts. Apenas 3 reais. Blusinhas infantil também de 3 reais. Gente, que oportunidade pra você inovar o seu estoque. Vai ter também blusas de 100 horas, custando o valorzinho de apenas 10 reais. Só 10 reais, gente, essas blusas de 100 horas. Olha como tá linda essas estampas. Então, não perde tempo. Corre, vem estocar a loja de vocês. Com a SS Confecções, certo? Aqui tá o WhatsApp de venda. 819-92-29-5148. Vocês vão falar com o Selma. A entrega dela é garantida pra todo o Brasil. Então, não percam mais tempo. Venham estocar a loja de vocês. Então, é isso, amores. Já curta, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!